E galera, pro vídeo de quem venceria de hoje, nós vamos tirar uma dúvida que todo mundo tem. Quem é mais forte? Muitiru Tokitou ou Iguro Banai? Dois Hashiras de altíssimo nível que provaram suas forças em batalhas contra oponentes não assim fortes, mas os mais poderosos do anime. Então no vídeo de hoje nós vamos analisar quem venceria num duelo. O Pilar da Névoa ou o Pilar da Serpente? Então, bora lá! Rapaziada do meu coração, rapidão antes da gente dar início, já dá um help aqui no Tia Goats deixando o like. E se você for novo aqui, se inscreve aí. Bora fazer parte dessa comunidade super incrível. Vídeos todas as terças, quintas e sábados, me ajuda aí. Bora introduzir os nossos lutadores então. O Banai é o Hashira da Cobra e como sabemos é um dos mais habilidosos espadachins dessa geração. Sua respiração da cobra foi desenvolvida por ele mesmo a partir da respiração da água. Esse estilo utiliza uma espada de formato ondulado, que permite golpes parecidos com ataques de cobra. E essa é uma das maiores habilidades dele, o que foi comprovado no arco do treinamento Pilar. Onde foi Iguro que ficou responsável pela revisão de habilidade com espadas. O Pilar da Serpente também tem efeitos incrivelmente incríveis. O maior deles foi na sua luta contra Muzan. Onde mesmo depois de ter enfrentado o Nakimelo ao Superior 4, ele conseguiu lutar de forma fantástica contra o Lorde dos Demônios. Ganhando muito destaque com o Tanjiro, pois mesmo com o Gyomei, Tomioka, Sanemi e todo mundo no chão, ele estava lá e estava um fire total. Mas enfim, além disso tudo, o Banai conta com recursos físicos aprimorados, força, velocidade, resistência e reflexos sobre humanos, marca dos caçadores e a lâmina vermelha. Que não ajudaria muito numa batalha de espadachim contra espadachim, mas é sempre bom lembrar. Do outro lado temos o Hashira mais prodígio dessa geração. Isso por causa da sua linhagem sendo parente de sangue de Mikikatsu Tsukikune ou Kokushibou a Lua Superior 1. Tokitu com apenas 14 anos ganhou muito destaque, tanto no arco da Vila dos Ferreiros, quanto no arco da luta contra as Lua Superiores mais fortes no Castelo do Infinito. Ele se tornou um Hashira apenas 2 milhos após pegar numa espada. E essa talvez tenha ficado um pouco estranha, essa frase. Mas é isso mesmo, vale enfim, com o seu estilo de respiração da névoa, Tokitu conseguiu enfrentar a elite da elite dos demônios. Vale lembrar que esse estilo de respiração serve para perturbar o sentido dos inimigos e alterar a percepção do ambiente ao redor. Ou seja, é uma técnica que seria muito eficaz tanto nos Onis quanto em humanos normais. Outros pontos que devemos falar também é que Mutiru também possui habilidades físicas aprimoradas, força, reflexo, resistência e velocidade. E ele possui a marca também, assim como o Banai. Ou seja, se os dois resolvessem se enfrentar, seria uma batalha de cachorro grande. Ainda falando do Tokitu, esse pilar conseguiu feitos que pouquíssimos Fadachins conseguiram. O primeiro foi dissolar uma Lua Superior, no caso o Gyokou. E também ser crucial na vitória contra a Lua Superior mais poderosa, mesmo fatiado no meio. Então agora vamos ver pontos em que pelo menos um dos dois se destaque. Começaremos com velocidade, e eu sei que Mutiru se destaca muito nesse quesito. Mas é inegável que o Banai é sim mais rápido que o Tokitu. Se você não acredita, basta lembrar que o Banai sem a marca foi capaz de trocar golpes como o Zan e aproximar sua lâmina no pescoço do Lorde. Já Mutiru se mostrou sem ser muito mais veloz que o Gyokou, porém levou um pau para o Kokutibo. Não estou falando que o Banai também não levaria, mas o Iguro trocou com o mais poderoso. Ele provavelmente trocaria com o segundo mais forte também. Segundo ponto, vamos com força bruta. E essa é um pouco óbvia se você ler o mangá. Mutiru é bem mais forte que o Banai, mesmo possuindo apenas 14 anos. O Pilar da Serpente, em questão de força pura, é o segundo mais fraco de todos, enquanto o Tokitu está em quinto. Mais forte. Terceiro atributo, vamos analisar as habilidades especiais. E essa fica em cima do muro. Ambos os estilos de respiração foram refinados ao máximo tanto por Iguro quanto por Muitiru. Enquanto a respiração da Serpente possui cortes flexíveis, como a de uma cobra, e se adapta melhor a qualquer tipo de luta, a respiração da névoa tem uma técnica um pouco diferente. Assim como já falamos, ela quer desnotear o inimigo e fazer com que Muitiru possa finalizar a luta. Então nesse quesito, o ponto vai para os dois. Quarto ponto, vamos com estamina. E essa é bem difícil também. Isso porque se formos pensar nos feitos incríveis de Tokitu, ele conseguiu segurar Kokutibo super bem, e mesmo fatiado no meio foi crucial para a vitória. Enquanto Iguro foi um dos que mais lutou contra Muzan, mesmo saindo de uma batalha cansativa contra a lua superior 4 Nakime. Então nesse quesito, novamente, temos um empate. Agora sim, beleza Thiago, Tokitu de vantagem contra Ubanai só possui força bruta, enquanto Iguro só possui velocidade. Ambos empatam em habilidades especiais e estamina, e até mesmo inteligência em combate. Os dois possuem a marca, então, no auge do auge, quem vence essa final? Será que eu mudei minha opinião? Não, na minha visão, Ubanai leva essa ainda. Podem falar tudo o que quiser. Pra mim, segurar o Muzan e conseguir trocar com ele é um feito maior do que apanhar no começo contra Kokutibo, e ajudar até que relativamente bem no final. Se fosse para os dois se enfrentarem até a morte, eu apostaria minhas fichas no Pilar da Serpente. E você? Quem você acha que ganharia? Vídeo chegando ao final, e eu digo coração, espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já me ajuda compartilhando o vídeo, que isso me deixa muito feliz. Infelizmente, eu ainda não fiz um vídeo para o meu canal de crescimento no YouTube, mas eu estou arrumando minha agenda aqui, para conseguir tirar esse projeto do papel. É só isso mesmo galera, tamo junto, eu vou ficando nessa, fui, falou. Tchau, tchau.